Bom dia galera, começar mais uma semana de trabalho Isso daqui é o nosso primeiro carro da semana Um carro novo, uma Fiat Toro Vou mostrar uma amassada aqui pra vocês A amassada pegou aqui ó, na tampa traseira Um amassado bem grande Vai dar bastante trabalho pra gente Porque o nosso serviço é totalmente artesanal Vamos sair Uma boa semana pra todo mundo aí Boa tarde galera, beleza? Então, depois de algumas horas de trabalho Esse daqui é o resultado Trabalho totalmente artesanal Sem utilização de tinta Sem utilização de massa Foi feita a remoção do amassado Pincelado ali no risco É isso aí Tinta-feita a remoção do amassado Tinta-feita a remoção do amassado Tinta-feita aWA acaba de me ajudar